Prezados torcedores do Cruzeiro, uma notícia de grande impacto acabou de abalar o cenário do futebol e agitar os ânimos dos apaixonados pela raposa. Esteja preparado para uma reviravolta surpreendente, pois as palavras recentes do icônico ex-jogador e comentarista Neto pegaram a todos de surpresa, aquecendo ainda mais o ambiente já eletrizante do programa Erdonos da Bola. Segurem seus corações azuis, pois a declaração mais recente de Neto, o polêmico apresentador, foi tão direta quanto impactante. Ele afirmou, sem rodeios, que o amado Cruzeiro está destinado a um destino inesperado, o rebaixamento para a Série B em 2023. Isso deixou os corações de todos os cruzeirenses batendo forte. É preciso conter a emoção, pois Neto proferiu essa afirmação com uma convicção impressionante, abalando as estruturas de qualquer um. Mas as polêmicas não pararam por aí. Veloso, também presente no programa, endossou essa opinião com firmeza, se Deus quiser, vai cair. É um time fraco, um time ruim, acrescentou, aumentando ainda mais a tensão no ar. Imagine só a reviravolta. O Cruzeiro, atualmente na 12ª posição da tabela, com apenas 25 pontos, vive um momento delicado. São sete jogos consecutivos sem vitórias, quase dois meses de jejum, e a recente demissão do técnico Pepa após a derrota para o Grêmio. Tudo isso nos deixa questionando qual será o próximo capítulo dessa história. A situação atual do Cruzeiro é desafiadora, mas como verdadeiros cruzeirenses, sabemos que nosso amor e apoio inabalável nos conduzirão pelo caminho da superação e da glória. Torcedor, você estava preparado para essa montanha-russa de emoções? Compartilhe suas opiniões e sentimentos nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Continuaremos juntos nessa jornada emocionante rumo à vitória.